Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução, sou Moisés Izaguí e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E o programa de hoje é a continuação das respostas que foram iniciadas no Fora do Corpo, nosso programa ao vivo Fora do Corpo, que vai acontecer esse sábado agora. Ele é quinzenal, então você pode a cada 15 dias ter um programa ao vivo, onde eu respondo e a gente debate um pouquinho sobre as questões da espiritualidade e do comportamento. Como nós estamos falando sobre sexualidade e especificamente sobre homossexualidade, eu abordo por dois ângulos, pela parte do comportamento humano e pela parte da espiritualidade, para a gente ter uma visão melhor. Mas devo dizer que eu sempre sou muito cuidadoso, quando a gente fala de sexualidade, as pessoas se melidram muito, toda vez que a gente fala. É falar de futebol, falar de religião, falar de partido político, falar de sexualidade. É uma coisa que cada um de nós leva imediatamente para si. E o debate aqui não tem nada a ver com apontar o dedo para ninguém. Mas sim que nós, seres humanos que residimos no mesmo planeta, possamos entender melhor como nós funcionamos. Então o nosso trabalho é um trabalho de questionamento, visando a nossa própria melhora. E para isso a gente está aqui conversando e colocando no ar esse tema que é um tema tão polêmico. E aí eu vou colocar logo a primeira questão que foi colocado. Isso aí muitas pessoas já citaram isso, né? Eu me vejo na condição agora de me posicionar sem querer de forma nenhuma me contrapor a ninguém. Mas a ideia que a gente tem é que o espírito não tem sexo. E aí pronto, não tem sexo. A pessoa vem para cá, para a terra, né? E a partir daí, se ela vier num corpo masculino e quiser se exercer como mulher, ou se vier num corpo feminino e quiser se exercer como homem, não teria problema nenhum. Então, nesse ponto é que eu digo que eu não quero me contrapor a ninguém. Por favor, ninguém fique bravo comigo pelo que eu vou falar. Mas você está lá na dimensão espiritual, prontinho para nascer, coladinho do lado da sua mãe. Porque você não nasce dentro do seu veículo físico, né? A gente está lá do lado com o cordãozinho de prata, com as nossas energias coladas no veículo do bebê, do futuro bebê. E o que você vem fazer aqui já foi uma escolha sua. Então, você não escolhe, por exemplo, vir para cá mulher e ser um homem. E não escolhe vir como homem e ser mulher, né? Isso já foi conversado lá em cima. Você vai falar, poxa, mas não existe um espaço? Sim, existe o espaço para aquelas consciências muito evoluídas, aquelas que decidem o que vem fazer aqui. Mas para as consciências emocionais, aquelas que estão na condição de consciência, abaixo do chacra cardíaco. O chacra cardíaco fica na altura do coração, né? Essas consciências, elas precisam sim de um amparador de programação existencial. Que é alguém que fala, olha, vamos lá, vamos ver onde é que você vai conseguir cumprir melhor a sua missão terrestre, né? E aí a pessoa, no bate-papo espiritual, chega às conclusões do melhor local, da melhor família, ou da mesma família, ou do melhor ambiente, para que ela possa se exercer no nível em que ela está e se desenvolver num processo de evolução. Então, depois desse bate-papo todo, né? Se a pessoa vem como homem ou como mulher, ela vai ter que se exercer aqui na Terra para poder cumprir aquilo que ela mesma determinou do outro lado, né? Do jeito que ela escolheu, né? Não tem muita coisa de começar a inventar. Porque a gente é pródigo, caiu aqui na Terra, esqueceu tudo que a gente tinha de orientação no mundo espiritual. Nós somos pródigos para inventar desculpas de todos os tipos, né? E saídas esfarrapadas para poder fazer o que a gente quer dentro do nosso contexto de conveniências, né? Mas aquela história, isso é uma colocação minha, que nós temos de que se você, que o espírito não tem sexo, tá? Tudo bem, o espírito é uma condição energética com características de distribuição dos chakras peculiares, né? A raça humanoide, né? Essas consciências humanoides, mas é óbvio que você vem para cá para cumprir um trabalho seu e aprender no formato em que você escolheu. Você vem aqui para aprender, a gente não veio aqui para cair na farra. Aí nós caímos na farra, ao invés de subir os chakras, subir a consciência, a gente vai lá para o chakra básico e fala, não, eu sou assim mesmo, né? E começa a inventar coisas. Isso que eu estou falando não tem intenção nenhuma de me contrapor a ninguém. O que eu estou relatando são coisas de aprendizado. Então, conforme as suas escolhas, é o caminho que você vai seguir e conforme esse caminho, você tem a chance de crescer mais, de evoluir, de se libertar ou não, né? Mas a gente não pode ficar inventando desculpas, porque a qualquer momento da nossa vida, nós podemos sim mudar tudo que está à nossa volta, começando por mudar aquilo que está dentro de nós. A gente sempre consegue, senão não teria nem sentido vir para essa terra, né? Então, eu estou colocando isso pelas colocações que são feitas, né? Nesse trabalho que a gente está realizando, na nossa transmissão ao vivo pelo YouTube, que, aliás, se você quiser acessar, é youtube.com barra Moisés Exaguí 1. É isso. Aí você vai acessar, é de sábado, esse sábado, às 14h30, você é só entrar no canal lá que você já vai poder, a gente vai estar diretamente ligado, né? Ao vivo, conversando e respondendo as questões. Nesse sábado, a gente vai continuar falando sobre sexualidade. Aí você pode aproveitar para fazer as suas anotações, os seus questionamentos, ficar bem à vontade. Se você fizer uma pergunta e não quiser que o seu nome seja citado, você pode dizer, por favor, não cite meu nome, tá? A gente vai respeitar, porque às vezes a pessoa quer fazer uma pergunta que é muito... Sabe, ela fala, nossa, essa pergunta aqui é meio perigosa, né? E não quer que cite o nome. Pode ser uma pergunta sobre ela, pode ser uma pergunta sobre outra pessoa, né? Ela está querendo dar uma iluminada no mundo, porque quando a gente responde, a gente responde para muitas pessoas, né? Então, quando você pergunta algo que você tem dúvida, com certeza vai estar beneficiando outras pessoas que às vezes não têm coragem de perguntar, tá? Mas é importante que a gente se liberte. Daí, o nosso curso de projeção astral e clarividência, agora em novembro, você já faz a sua inscrição, vai ser no mosteiro São Damião, né? O mosteiro que a gente está iniciando ainda toda a construção, está sendo feito um trabalho, é uma turma maravilhosa, que quer ser melhor, que quer se libertar, que quer evoluir, né? Mas que está fazendo o caminho. Todos nós estamos nesse mundo aqui para fazer o caminho. Então, algumas coisas nós já fizemos, né? Nesse local e já começamos as escavações, as demarcações para fazer o mosteiro. O mosteiro vai ser uma réplica do mosteiro feito por Francisco de Assis, né? E a gente não tem ninguém como santo ou como... Nós não levamos em consideração isso, né? Para realizar o nosso trabalho. Mas nós levamos em consideração a força e a potência de decisão que tinha Francisco. Ou seja, na época em que ele estava, a força que ele teve para fazer tudo o que ele fez, né? No meio daquelas guerras, no meio de todas as dificuldades, né? Se você pudesse viver naquela época, onde não tinha luz, a água, era uma coisa assim que não é que nem hoje. Hoje você abre uma torneira, você tem água. Naquela época não funcionava assim, né? E aí, ele fez muita coisa. Hoje ele é o patrono da Itália, né? Mas muito mais do que isso, ele é um exemplo de trabalho, de determinação, de continuidade. E aí nós estamos fazendo a continuação do que ele iniciou. Porque amor é quando um continua o outro, né? Não tem a menor dúvida. E nós precisamos fazer isso entre nós, como pessoas. Então, você vai ter um curso de projeção astral e clarividência, onde nós vamos falar muita coisa sobre energia, sobre chakras, sobre veículos de manifestação. Muitas experiências serão contadas. Vamos fazer muitos exercícios, muitas práticas, né? Para você entender como funcionam os relacionamentos energéticos e como eles afetam a nossa vida. As técnicas de projeção astral, as práticas de clarividência serão feitas, né? Isso é muito bacana, porque das vezes que a gente realizou o curso, muitas pessoas viram coisas e ficaram extasiadas pelo fato de poder, né? Em um determinado momento, com coisas tão simples, enxergar coisas que elas nunca tinham nem imaginado, né? Isso é muito bacana. Então, curso de projeção astral e clarividência, agora em novembro. Você já se inscreve. O nosso telefone é o 5904-2116, 11-5904-2116. E o nosso site é o www.centrodeestudos.org. E aí a gente vai estar juntos fazendo uma caminhada de aprendizado, de espiritualidade e de vida, né? Eu até lembro que em um dos cursos uma pessoa citou, né? Falou assim, olha, eu vim aqui para aprender sobre projeção astral, mas eu acabei fazendo um curso de aprendizado da vida. Que é o que eu acredito. A projeção astral e o conhecimento espiritual, eles têm que poder ser usados, né? No nosso dia a dia. Senão não tem nem... Não existe motivo para você aprender determinadas coisas e mistificar a sua vida. Nossa vida é a realidade. E essa realidade, ela fica potencializada pelo nosso conhecimento, né? Aí a gente não enxerga só a parte material, os limites materiais, mas enxerga muito além, né? Aí a questão colocada aqui, existe contato sexual no plano espiritual? Olha, se você estiver no nível emocional, abaixo do chacra cardíaco, a consciência abaixo do chacra cardíaco, você vai ter essas buscas, tá? Então você vai de verdade buscar contatos sexuais, mas plasmar esse tipo de relacionamento. E algumas pessoas, alguns autores e mesmo estudiosos da espiritualidade falam que sim, né? Que a gente pode ter orgasmos maravilhosos, né? Porque nós vamos estar numa dimensão de alta circulação de energia. Mas do meu ponto de vista, tudo que a gente faz, nós podemos produzir muito prazer e muita felicidade. Agora, quando a gente está numa condição de ter que buscar a sexualidade, né? Na dimensão espiritual, não significa que a gente esteja errado. Mas uma coisa é certa, nós ainda estamos trabalhando muito apegado às coisas da Terra, né? É como ter a necessidade de fumar no mundo espiritual, é como ter a necessidade da bebida alcoólica, é como ter a necessidade das drogas. Para a gente não começar a achar, não, mas não tem problema. A gente continua a ser o que é, mas a grande questão é que nós devemos sim crescer, evoluir e nos libertar de tudo isso, né? Então, existe contato sexual? Pode existir, sim. Às vezes existe diretamente entre consciências espirituais e outras vezes utilizando o corpo físico de alguém, tá? Então, para entender, porque senão, né? Imagina, vou até fazer uma parte aqui, imagina duas pessoas que são parceiros, mas estão muito ligados à pornografia, a um sexo muito exacerbado e não tem consciência de uma relação de afeto, de carinho, de amor, de compreensão. Bom, não tem conhecimento, é o resumo. Então, quando elas vão realizar um ato sexual, pode ter a participação de consciências espirituais que são exatamente essas, né? Que buscam o sexo ainda na dimensão espiritual, tá? Aí, olha só. Tem uma outra colocação aqui, né? Que é assim. A raiz homossexual de um indivíduo pode vir de vidas passadas? Algo como o seu comportamento em outras vidas? Olha, nós somos sempre o resumo de tudo que nós fizemos em vidas anteriores, né? A gente não chega nessa vida e aí é tudo diferente. Fala, não, nessa vida eu sou uma nova pessoa, né? Tem muito aquela coisa de... Quando a pessoa morre, a gente fala, ele descansou, né? Não, ninguém descansa com a morte. Nós continuamos a ser e a passar tudo aquilo que nós constituímos como consciências. Então, nós continuamos a ser a mesma coisa, né? Então, essa coisa de você em todas as vidas fazer uma determinada atividade pode ser que nessa você acabe realizando, mas isso não é justificativa, tá? Eu vou dar um exemplo. Imagina que você pratica uma profissão. Praticar uma profissão é todo dia, né? Não dá para você praticar a profissão uma vez em uma vida e pronto. Então, você pratica. É como se você praticasse o mantra. Aí, quando você tem um falecimento físico, a continuidade é que aquilo você aprendeu. E pode ser que você fique repetindo, até na dimensão espiritual. E pode ser que quando você nasça de novo, eu estou dizendo, pode ser, tá? Você continue repetindo, porque é mais fácil. Então, isso vai acontecer com as várias coisas que a gente faz, com as nossas manias, os nossos vícios, né? E com as nossas condições de chacra básico, que são condições sexuais. E que a gente sempre tem que rever para crescer, ser melhor, né? Porque senão a gente repete, faz a coisa com mais facilidade, porque é uma repetição, e acha que é um sábio, ou que é um gênio. Não, nós só estamos repetindo, né? Eu vejo que se você pegar consciências que eram mais avançadas, né? Elas tendiam a se libertar. Então, se você pegar, por exemplo, o Gandhi, o Gandhi fazia a própria roupa, o Gandhi cortava o próprio cabelo, ele fazia um monte de coisas para se libertar, para ficar independente, né? Se absteve da sexualidade, precisa ter força para fazer algumas coisas. Falar, vou me melhorar e vou me libertar. Tenta fazer isso. Você vai ver que essa dificuldade, ela é exatamente a barreira que você tem que vencer. Essa decisão é uma decisão muito, que tem que ter muita força, né? Para a gente falar, vou fazer e acabou. E é óbvio que tudo que a gente quer fazer, a gente consegue, mas nós precisamos ter certeza. E essa certeza a gente só consegue com conhecimento. Curso de Projeção Astral e Clarividência, em novembro, não se esqueça, nosso telefone é 11 59042116. 11 59042116. E o nosso site é o www.centrodeestudos.org. Então, é só você se inscrever e nós vamos estar juntos naquele lugar maravilhoso que é o Mosteiro São Damião. E uma outra coisa é que no próximo sábado nós temos a transmissão ao vivo, né? No nosso canal. E para você acessar é só entrar no youtube.com barra Moisés Exaguí 1. Pronto. Aí a gente já vai estar trabalhando juntos no sábado às 14h30. Ok? Então, vou repetir para você poder aproveitar bem. Já pegou o lápis e a caneta? É só anotar. Sábado, 14h30, você acessa o nosso canal para uma transmissão ao vivo. Moisés Exaguí 1. Então, é youtube.com barra Moisés Exaguí 1. Sábado, 14h30. Aí nós estaremos juntos conversando e o tema será sexualidade. A gente vai continuar a falar sobre homossexualidade. Que é hoje. Eu estou aproveitando aqui para responder algumas questões, né? Mas aí... Vamos lá. Vamos continuar. A pessoa coloca assim. Isso aqui é bacana, né? Porque... Você pode perguntar o que você quiser. Então, a Ana Lúcia, ela diz assim, Moisés, fala sobre a homossexualidade dos extraterrestres, né? E ela coloca um extraterrestre, aquela figurinha clássica do extraterrestre, que é um zetinha, né? Olha, nós humanos temos a tendência a projetar em tudo que está na nossa volta o que a gente é. É uma coisa para nós pensarmos. Então, a gente pensa que quem está à nossa volta é igual a gente, né? A pessoa acha que é igual. Porque é assim que nós vivemos, é assim que nós nos constituímos. Então, você pegar um extraterrestre. Alguém que vem lá dos confins do universo, que tem uma tecnologia e um conhecimento, muitas vezes, muitas vezes maior do que o nosso, né? E, de repente, é querer falar sobre a sexualidade deles, que é o que nós fazemos, é querer projetar o que nós somos, né? Quando a gente acha que eles vão invadir a Terra, quando a gente acha que eles são violentos, quando a gente acha que eles têm armas poderosíssimas, quando a gente acha que eles têm raiva dos humanos e que eles vão ocupar aqui o nosso espaço, isso é muito mais uma coisa humana. Mas eu acho que a gente insiste tanto em determinadas situações que nós acabamos criando mesmo, né? Nós criamos porque o que nós somos, a gente quer que se reflita no ambiente para nós confirmarmos que nós temos razão. Então, se você conhecer ou tiver contato com extraterrestres avançados, provavelmente, né? Eles nem se exerçam dessa forma que nós nos exercemos na relação um com o outro, né? Hoje nós temos a necessidade de ter um macho e uma fêmea, né? Com o corpo, cada um, de uma forma diferente. Mas você pode ter consciências avançadas que os veículos físicos são absolutamente iguais, né? E são outra linha de trabalho, outra coisa que a gente nem imagina, né? Então, nas experiências que eu já tive em projeção astral, eu encontrei coisas que foram absolutamente diferentes do que a gente tem de concepção da vida, né? Mas é importante, porque aí você fala, nossa, nem imaginei que existia isso. E um belo dia você descobre que existe, né? Curso de Projeção Astral em novembro 59042116 ou www.centrodeestudos.org O nosso programa ao vivo no YouTube agora este sábado, às 14h30, é só entrar no YouTube, escrever youtube.com barra Moisés Exagui 1 e a gente vai estar juntos para debater os assuntos e o assunto que nós estamos nesse momento em pauta é sexualidade, homossexualidade, é o debate, é a conversa, né? Onde eu exponho pela parte espiritual e pela parte comportamental, né? Para que a gente abra o nosso caminho. Então, você vai poder preparar suas perguntas para a gente conversar e melhorar esse mundo com o nosso trabalho. Quando eu digo melhorar, todos nós, esse planeta é a nossa casa e essa nossa casa a gente com certeza tem força suficiente para dar uma ajeitada nela e todo mundo ser muito feliz, né? Então, vamos fazer esse caminho que vai ser muito bom. Eu vou continuar respondendo as questões colocadas, né? E a gente vai fazendo esse caminho, tá? O caminho, a gente aprende caminhando. É isso. Nos encontramos no próximo programa. E aí E aí E aí E aí